A aguardado pelos criadores da raça Brahman, o jurado colombiano Carlos Lopes iniciou os trabalhos em campo durante a 19ª Exposição Internacional da Raça Brahman. Na modalidade a campo, concorrem os animais selecionados com foco no desempenho na pecuária extensiva de corte. Para a Associação dos Criadores de Brahman do Brasil, a avaliação dessa modalidade é um reflexo direto do avanço genético da raça. É uma modalidade que por ser mais simples, não precisar de uma estrutura, não precisar de uma condição de trato, de nutrição tão elevada como na pista tradicional, permite que criadores que não tenham essa condição de manejo e mesmo de alimentação possam participar. E bom que também a gente acaba vendo os animais de uma forma mais natural. E como o trabalho do dia a dia na fazenda, num curral, num cercado, julgando eles todos juntos. O criador da raça Brahman, Guilherme Bendilat, veio de Marília, no interior de São Paulo, e trouxe 36 exemplares, entre pista e campo. A gente vem participando do julgamento do Brahman a campo desde a primeira edição, Há oito anos atrás, a Associação do Brahman se reuniu e nós começamos a ter essa nova modalidade de julgamento, que é um julgamento inédito entre as raças zebuínas. O Brahman é a primeira e a única raça que tem essa modalidade de julgamento do Brahman a campo. O Exercise arrangements O exercício dia знаете, que é com isso já serviu e com sua equipe. O Coronavirus preparo aí, que é com sua linha de julgamento do